Salve a nós! Tô vindo aqui no rolê aqui na Liberdade aqui bairro que eu gosto muito bairro de São Paulo aqui em frente da Catarina da Sé passando aqui São Paulo é tudo de bom gosto muito de São Paulo é isso aqui aproximando mais aqui amo muito Tupéba cidade que eu moro, Tupéba São Paulo mas dá um rolê no centro aqui desde os 15, 16 anos desde antes entendeu? Na época que a gente dava os rolês aqui dos bairros aqui São Paulo aqui na Liberdade, na São Bento entendeu? na Galeria do Rock e aí eu tô dando aqui um rolêzinho aqui pelo centro aqui os bandinho passar e aí nós isso aqui foi de Catarina da Sé é isso aí, abraço Julegão tudo junto então então eu vou dar um